Vamos falar de um assunto que pouca gente sabe, mas que olha só, é um direito garantido em lei. Os pet shops devem ter câmeras de monitoramento e também paredes de vidro no lavatório para que os donos possam acompanhar o banho, a tosa do animal de estimação. A medida busca evitar possíveis maus tratos. Mas será que o estabelecimento está seguindo a lei? Será que todos eles estão seguindo? Os nossos repórteres entraram em contato com vários pet shops. E olha, teve surpresa que a gente vai conferir agora na reportagem da Thaís Santana. Pequena e muito vaidosa. Como toda menina, Madalena adora ficar mais bonita. Para começar, um banhozinho. Vai ficar mais limpinha e cheirosa. Um adorno na cabeça e para fechar, unhas feitas. Já o meninão aqui dá aquela parada no pelo, para não sofrer tanto com o forte calor dos últimos dias. E aparecer bem na foto. Ou neste caso, no filme. Nesse pet shop, os bichinhos têm tratamento vivo. E o melhor, tudo pode ser acompanhado de perto ou de longe pelos donos dos bichinhos. E não se trata de um luxo extra aos clientes não, viu? Desde o ano passado, isso é lei. É uma forma de dar transparência nesse serviço. É uma forma de proteger o animal. E é uma forma também, daqueles pets que têm essa preocupação, angariar cliente. A lei do deputado estadual Rasca Rodrigues prevê que os cuidados com os pets têm que ser mesmo transparente, visível. Assim como o vidro desse pet shop aqui. Que deve permitir a visibilidade dos clientes no local de banho e tosa. As câmeras não precisam ser assim profissionais. Basta que registrem o serviço prestado. A lei permite que o dono de um animal possa ver o banho. De forma transparente. Então, ele vidraçar um espaço que ele possa acompanhar o banho. Mas eu não posso acompanhar. Eu vou trabalhar, vou deixar aqui e depois eu pego. Bom, ele pode gravar o cliente. Um gravadorzinho, um CD e uma câmara. Ou quer acompanhar o banho. Uma câmara de internet. Tudo que é feito dentro desse espaço, tanto tosa quanto o banho do animalzinho, fica tudo registrado. E aí, se o cliente porventura quiser acompanhar como é que foi o desempenho do cãozinho, do animalzinho aqui, ele pode ter acesso a essas imagens, tanto no local, quanto levar para casa. Aqui, esta foi uma das primeiras clínicas, um dos primeiros pet shops a seguir a lei e começou em 2016. Algumas outras também aderiram. O importante de tudo, e o grande diferencial, é que com isso, quem traz o cãozinho até um pet, onde tem todo esse monitoramento, fica muito mais tranquilo em casa, sabendo que os bichinhos estão assim, ó, muito bem, cuidados. Ele pode tanto olhar pela recepção ali de vidro, quanto ele pode subir na central de câmeras que é lá em cima, né? Apesar da lei valer em todo o Paraná, nem todos os pet shops aderiram a esse tipo de garantia aos clientes. Em Curitiba, dos dez dos maiores pets, sete estão dentro da lei. Desses, quatro já contavam com monitoramento e outros três que implantaram depois da aprovação do projeto. Resolvo fazer um teste para ver se a lei está mesmo sendo cumprida. A gente vai ligar agora para um pet shop, para saber se ele está ou não respeitando ou seguindo o que a lei pede. Eu tenho como acompanhar o banho e a tosa? Tem algum sistema de monitoramento aí de vocês? Como é que é? Eu tenho. É que o meu computador eu mandei para manutenção. Então eu tenho câmera aqui, aqui debaixo eu consigo ver. Se você vier de segunda a quinta, você pode até ficar lá em cima dando olhada, entendeu? Não tem problema. Vamos tentar mais um shopping, mais um pet shop. Caso eu queira acompanhar o banho e a tosa, tem algum sistema de monitoramento, câmera que eu possa acompanhar de casa ou levar depois o material ou não? Não. Não tem? Não. Ah, tá. E aí no local eu posso acompanhar? Como é que funciona? Eu acredito que isso é problema. É? Mas eu posso confirmar para você. Nesse caso é um pouquinho mais séria a situação, porque além de não ter câmera de monitoramento, que é exigido por lei em todo o estado, ela ainda não tem nem certeza se eu posso acompanhar no local o banho e a tosa do meu cãozinho aqui. Se fosse mesmo um cãozinho que eu tenho, um vira-lata chamado Lulu, o nome eu criei agora. Então ela vai precisar confirmar para saber se eu posso ou não acompanhar. O que é um risco, não é? Porque o animal pode sim, neste caso, sofrer maus tratos. Para a proprietária deste pet, o monitoramento é uma vantagem que faz toda a diferença na hora de cuidar dos bichinhos. É um ponto a mais de confiança com a gente, né? Porque eles podem deixar o cachorrinho aqui deles, porque hoje em dia o cachorro já faz parte da família, né? Então eles podem deixar o cachorrinho deles aqui e se eles quiserem pedir a gravação, tudo bem, tranquilo. Mas e se o pet shop, onde você leva seu pet, não estiver dentro da lei, como proceder? Denuncia o próprio IAP, a Secretaria do Meio Ambiente do Município, no 5-6. Denuncia aqui na Assembleia Legislativa também, na Comissão do Meio Ambiente, aqui na Assembleia Legislativa. Garantias que só fazem bem a esses pequenos aqui. Né, Madalena? Aqui, menino. Olha, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó.